Música Ainda ninguém sabe entrar no palco Todo mundo entra no palco, cabeça baixa Só mais um dia Repara como é que o Chris Bamset sobe Repara como é que o Clarida sobe Eles dão um, dois passos Para Um passo, para Olha E vai em frente Já deu uma dica aqui válida Essa presença de palco Você mata Você é o rei do negócio Você não está se arrugando Você fala ao juiz Você fez o trabalho de casa Você não veio para brincar, você veio para ganhar Olha O juiz vai respeitar Eu fazia isso direto Presença de palco Quando o Chris Bamset sai daqui Eu fumo lá Pum, pum, para Ô super Você olha e fala assim Não quero nem saber qual é o shape desse cara, irmão Ele já escondeu todos os pontos fracos E mostrou toda a confiança Que ele é o único É o que ele faz Chamou para essa Chama É por isso que O que machuca assim Vendo o Ramon Que ele é tão humilde Que ele entra Brum Só que o Ramon tem um shape Tão foda, irmão O Ramon O Ramon O Ramon ele fez a coreografia dele lá no fundo Não foi? Lá no fundo Começou lá no fundo Parece que está escondendo, né O Ramon está doidão Está lá no fundo Só chegar lá e falar Saca Saca Nem precisa pintar Ó E o que que acontece? Olha como é que o campeão está sempre em vontade Não foi, mano Eu estou louco O Ramon ele fez toda a coreografia dele lá no fundo Praticamente Ela andou Claro, assim Ela andou, assim Ela andou, assim Ele estava lá no fundo Tipo, e foda-se, tá ligado? Porque, assim Repara no negócio aqui Até o início O campeão está em vantagem Por ser o campeão Todo mundo Entra na linha de fundo O campeão sai na linha principal Como sai o Open Na Na Clássica O Chris Bamset se viu No centro Onde a porta levanta lá Com o fundo Os outros todos saíram de lado Aí sai o cara na apresentação dele Na porta principal Que é a porta central Não estava esperando Não estava esperando Mano, isso aqui Gera impacto Mexe com a cabeça do juiz Pô, o cara está assim No fumo O cara é gigante Sai Dá aquela sombra Sim Ah, irmão O espetáculo foi montado Para o cara, irmão O espetáculo foi montado Para o cara Aí você Eu estou na mesa do juiz Eu vejo um cara assim Daqui eu fumo Largo Daqui eu passo Na sombra Nossa Meu Deus Super Está tudo Está tudo feito ali Para o campeão A única forma Como é que você vai desbancar Um cara desse Foda É muito foda O Sebum Chega já Tipo assim Tá bom É meu É meu E ela chega Mano Sebum Ela chega Tipo Tá bom Os mortais Briga Briga pelo segundo lugar Aí O meu já está feito Mas viu a presença do palco Não Conta pra caramba O cara é surreal Faz toda a diferença Num atleta O cara é surreal Pô Você viu a entrada Do Chris Bando 77 Vi, lógico O espetáculo está feito Para o cara Deixa eu mandar Para a gente colocar Para a galera Que não viu Porra Coloca aí Você tem? Ele sai no meio Da fumaça Ele está só silhueta Não dá para ver Depois ele aparece Falando de finalização Aí Rudi O chat está polvoroso Está todo mundo falando Só do Kaique O que você achou? O que você achou? Pô cara Eu de verdade Mano Eu fiquei assim Pô Feliz pra caralho Mas eu fiquei triste Pelo Kaique Porque o Kaique Era um cara Que eu estava até Pondo fé Para ser Campeão Top 2 Top 3 Tá ligado? Já é que O terceiro ano consecutivo Fazendo o mesmo Super Como é que eu Vou colocar isso aqui Sabe por que eu acho Para mim O Kaique Para mim Me dói Porque o Kaique É o cara Que faz o trampo O ano inteiro E puxa E ainda mais Você fala Mano Esse maluco É o Dory Yates Dos bermuda Tá ligado O cara é muito sanguinário Como é que eu ia colocar aqui E eu faço Porra Não tem como Trabalho duro Dar errado Meu irmão Mas pra ele O negócio Não virou Esse ano Tá ligado? Você fala Porra A galera Tem que parar Com essa parada De Quem come mais tilápia Quem sofre mais É o cara Que vai ter o melhor físico Às vezes Você tira Todo o combustível Do físico Eu principalmente O meu físico Sem taxar É uma bosta O meu físico Tem que ser redondo Você tira O glicogênio Do meu físico O meu físico morre Aí os caras Ah o Kaique Há duas semanas Estava em pecava Estava pronto Então não tem que Depletar nada Não tem que tirar nada E aí que vem A tal confusão Quantos caras Deram um bitaco? Tem muita gente Tem muita gente De volta Irmão Os caras Ficam batendo Ah porque Porque tem que gerar Contudo Ou tem não sei o que Irmão Muita gente De volta Isso atrapalha A cabeça do atleta Quando o Kaique Estava nos Estados Unidos Lá De certeza Que ela não estava Distraído Ninguém Estava a criar Confusão Na cabeça dela Essa é a minha visão Que eu sei Como é nos Estados Unidos Ela estava isolada Em Boston Não tinha ninguém lá Antes de aparecer Aqui na grande mídia Exatamente Está numa grande mídia A cobrança é maior Está todo mundo Kaique, Kaique, Kaique Kaique Por tempo Vai ganhar a Olimpia Aí o cara Começa a se cobrar Eu vi o shape dele A gente Que assim Macy Zick A gente sempre fala Que Macy Zick Esse ano teve um padrão Esse ano Aquilo que pareça Teve um padrão Sempre tem padrão Mas a gente aqui No MonsterCast Antes de Um dia antes Do campeonato A gente falou assim Vamos avaliar Macy Zick Pelo que está no Instagram Eu falei Cara, pelo Instagram O Kaique é o campeão Dessa porra Ok Pelo Instagram O Kaique é o campeão Irmão Não tinha mais Onde ser caro Não tinha mais Onde virar do avesso Não tinha mais Onde Irmão O cara parece Um boneco Para mim tem padrão Entendeu Para mim tem padrão Olha a estratégia Do meu padrão Eu falei Você sabe Que eu sou um cara Transparente Sou um cara Que quando senta Eu cheguei com o Edivan E ele perguntou assim Como é que você vai me trazer Eu expliquei Eu coloco tudo na mesa Se você estiver no grupo Dos caras maiores Se eles forem para a linha Menor Mais refinamento Mais condicionamento Você vai tomar pancada Se eu trouxer você cheio Se eu trouxer você Numa condição sinistra Depletado Se os caras forem para o cara Mais volumoso E banks Você vai tomar pancada Então como é que eu faço? Meio termo Eu trouxe o Edivan Com volume bom Edivan bem refinado Isso é estratégia Sabe quantas vezes Eu pedi Feedback de juízes? Zero Sabe por quê? Um vai dizer Que o Rudeboi Tem que vir maior Outro vai dizer Que eu tenho que vir mais seco Outro vai dizer Que eu preciso de costas Então traz E se perguntar O que é que eu faço? Trago um pouco de tudo Trago um pouco de volume Trago um condicionamento Bem aceitável Irmão, não tem erro Vamos para o volume Você está dentro Vamos para o condicionamento Você está dentro Irmão É Simples quanto isso Balanço Os caras têm que entender Ah, eu sou mais seco É Depois vou Ah, 212 Eu sou mais seco Depois vai para o lado Do Calderón Por que o Clarida É tão completo? Ele é o maior de todos Não Mas ele vem cheio E vem condicionado Ele traz os dois Todos os quesitos Que é necessário Ele tem Se forem para os caras grandes Ele não fica ruim Se eles forem para o cara seco Ele não fica ruim O overall Tem patrão 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 Tem patrão